Hoje é dia 20 de abril, sábado, terceira semana da Páscoa. Estamos chegando ao fim de toda a discussão acerca do alimento verdadeiro descido do céu, o clímax da questão sobre a identidade de Jesus como pão do céu que dá a vida para o mundo, cujo corpo é verdadeiramente comida e o sangue é verdadeiramente bebida. Portanto, é o momento de tomar uma decisão, a favor ou contra o que foi anunciado pelo mestre. Peça ao Senhor a graça de caminhar sempre com ele. Escuta o Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isto vos escandaliza? E quando vir, diz o Filho do Homem, subindo para onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, Aqui iremos, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Os que seguiam Jesus jamais imaginariam que Ele lhes ofereceria seu corpo e seu sangue. É preciso reconhecer. Não se trata apenas de um discurso intenso, mas todo o projeto de Jesus se revela exigente. A razão é fazer seus seguidores tomarem uma decisão, saírem de cima do muro. Ele não busca pessoas favoráveis às suas palavras, mas que assumam seu projeto de vida e realizem a obra do Pai. Peça ao Senhor que te ajude a assumir o projeto de Jesus. E você, quer continuar amando e seguindo Jesus ou quer também abandoná-lo? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, diz Pedro a Jesus no Evangelho de hoje. Pedro, em nome dos demais, apresenta sua profunda compreensão daquilo que Jesus anuncia. Só Tu tem palavras de vida eterna. A música Teu Proceder, do padre Francis Silvestrini Adão, diz assim, Jesus, ao contemplar Tua vida, me deixo interpelar pelo Teu jeito de ser. Teu trato com as pessoas me fascina. Teu jeito de amar me faz amar. Teu toque é como água cristalina. Sacia minha sede e faz andar. Jesus, Teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Quisera conhecer-te assim como és. Tua imagem sobre mim é o que me transformará. Faz com que eu siga Teu exemplo de amor ao Pai e aos irmãos. Construa contigo o Teu reino. Ajude em nossa redenção. Termina Sua oração pedindo ao Senhor que te ajude a sempre optar por Ele a cada dia. Que Suas escolhas, mesmo em meio a dores e conflitos, sejam pelo amor sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.